Sobre o céu de imenso azul, há uma joia engastada, esta joia é minha terra, dos seus filhos muito amada. Onde o amor nasce e venceja, sobe as bênçãos da Imaculada, de Águaria, terra dourada, entre outras mil. És vericário, como estás esplandecente, no fulgor do teu cenário, onde espelhas a pujança do teu aniversário. Teu progresso constante revela, uma grandeza infinita, terra amada e querida por Deus, e por nós sempre bendita. Peço viril de hospitaleiro, és pujante, forte na conquista, o teu rio só traduz melodia, das belas águas cristalinas. Tuas grutas e verdes matas, que de ti te descrutina, tudo em ti é desencanto, a relíquia eterna e divina. Parabéns pelo teu aniversário, teu nobre povo saudamos, deste ano de luz esplendor. Numa prece e imploramos, vida e paz reina em teu seio, teu destino, a Deus confiamos. Já vai ali, terra dourada, entre outras mil. Mas vem ligário, como estás esplandecente, no fulgor do teu cenário, onde espelhas a pujança do teu aniversário.